Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Grace Sanches, professora de fotografia pela Unidade de Gestão de Cultura pelo Projeto de Oficinas Culturais e essa é a nossa aula de número 17. Hoje nós vamos continuar falando sobre a fotografia urbana, na verdade na aula passada nós iniciamos o assunto e eu vou separar em blocos. O primeiro bloco que eu vou conversar com vocês é sobre as ações, sobre as histórias acontecendo, sobre fotos simultâneas, como a gente faz para captar isso que é a base da fotografia urbana. Independente se a fotografia for feita dentro de casa, como eu já falei para vocês, se for feita na rua, no ambiente que for, nós temos a presença de histórias e coisas acontecendo. E como que nós ficamos invisíveis a essa situação e como a gente consegue identificar qual que é uma cena proveitosa para um bom clique, né? O primeiro passo que eu costumo dizer é que a gente passa a ouvir as ruas, né? A gente anda sempre muito ocupado, então a gente está sempre mexendo no celular, ouvindo música, está lendo. Então a primeira coisa, a gente tem que desconectar. A gente tem que observar o que está acontecendo para a gente poder encontrar essas cenas, né? Elas não vão vir para a gente sem que a gente pare para observá-las. Então o primeiro passo é se desconectar, né? Então observar de longe as histórias que estão acontecendo. Então a pessoa que está atravessando a rua e a sacola está com fruta, você vai cair uma fruta e vai dar um clique bom. A criança atravessando a rua, passeando com o seu cachorrinho. No ponto de ônibus é um lugar onde acontece muita história, faixa de pedestre. Em lugares movimentados, né? Nos centros das cidades, é onde você vai mais encontrar histórias acontecendo. Mas isso não quer dizer que no seu bairro não tenha uma história bacana que vá acontecer naquele momento, né? E como identificar essa história, né? Geralmente esse primeiro bloco, quando eu falo de ação, de histórias simultâneas acontecendo, às vezes acontecem coisas tão no dia a dia que a gente não dá mais importância. Então a gente não vê um brilho naquela foto. A gente acha que vai ser só mais uma foto e não é bacana. Mas às vezes mesmo assim é interessante registrar de diferentes ângulos. Claro que às vezes num curto período de tempo, porque a história acontece muito rápido, para que depois você analise com o seu olhar urbano, o que aquela fotografia está informando para mim a respeito de um hábito, de um bairro, a respeito dos costumes das pessoas, né? Então às vezes não precisa ser uma grande ação, né? Às vezes uma pessoa que está passando na rua, alguém que está no portão, na janela de casa, vai se diferenciar por qual outro motivo, se não é uma ação tão relevante. Pela expressão, expressão corporal, expressão facial, pelo olhar ou pela alguma coisa característica que esse personagem tenha, né? Então a gente curta uma chamada de âncora da foto. Então qual que vai ser a âncora dessa foto, que é uma foto tão neutra? Se é uma ação muito neutra, tem que procurar uma coisinha a mais para ela ter um brilho. Então talvez um olhar de solidão da senhora que está olhando na janela da rua vazia, então colocar essa rua vazia, o olhar dela, a expressão dela vai dar um clico urbano bacana, o olhar curioso de uma criança, ou a expressão de quem está saindo correndo para pegar um ônibus e às vezes só tem a pessoa, o ônibus e os carros aparecendo, você acha que é uma cena muito comum. Mas se você pegar essa sensação de estar correndo para conseguir o que precisa, é o que vai ser diferenciado a sua foto, tá? Então, histórias acontecendo tem o tempo todo. Às vezes a gente está tão acostumado com as cenas que parece que elas não valem uma foto, tá? Então quando você achar que ela não vale uma foto, procure procurar uma expressão, um gesto, uma emoção nessa foto, que é o que vai trazer um pouco de brilho para a sua imagem, que é o que vai trazer o diferencial desse seu clico urbano, tá? Então nesse primeiro bloco, pratique em casa exercícios com personagens, ações acontecendo. Se for dentro da sua casa, pode ser um hábito comum, alguém lavando roupa, cozinhando, seu filho brincando. Se não tivesse, se tiver meio sonsa essa foto, procure uma expressão, procure um olhar, procure agregar referente ao personagem, que vai dar um clico urbano muito bacana. E se for na rua, a mesma coisa, tá? Acontece às vezes que na rua, a gente vai estar muito distante das pessoas, né? Então talvez você tenha que usar uma lente com maior alcance, ou se aproximar um pouquinho mais dela, mas não é difícil de detectar isso. Então a primeira coisa, se desconecte, observe esse lugar, observe tudo que está acontecendo, selecione sua cena, se sua cena já tem uma ação bacana, uma história acontecendo bacana, legal, né? Se já tem uma foto pronta. Agora se você está com dificuldade de achar, procure uma ação, um olhar, uma expressão desses personagens para ter um clique diferente, certo? Essas são as primeiras dicas referentes à fotografia urbana, com ação, né? Nos próximos a gente vai falar sobre personagem e arquitetura de forma isolada. Até a próxima!